Música Eu quero reafirmar, o programa Bolsa Família no nosso governo vai continuar Vai ser ampliado para que além do cartão do Bolsa Família, do benefício financeiro As famílias que o recebem tenham outras carências que existem hoje atendidas também pelo Estado Carência de serviços básicos, como saneamento, por exemplo, saúde adequada E carência também de oportunidades, com oportunidades de emprego de melhor qualidade Também atendidas pelo nosso programa Eu não tenho dúvidas de que, assim como Juscelino Kubitschek há 60 anos atrás O presidente mineiro, que foi o primeiro presidente da república A ter um olhar generoso com essa região, com a criação da Sudene Eu serei, a partir de 1º de janeiro, o grande governador do Nordeste Brasileiro O primeiro mais lindo, bem-vindo, bem-vindo A força da nossa gente, ninguém consegue parar Pra mudar, pra fazer, pra crescer Ação na ordem que você é bem-vindo O tempo de curar, pra achar, te rir, vou jogar por mim Quero uma boa noite e agradecer, agradecer imensamente A cada uma e a cada um de vocês Que vieram aqui hoje De Iguatu em primeiro lugar Mas de vários municípios do centro sul cearense Que é que hoje se reúnem Para aquele que talvez seja, já, nesse instante O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará O maior ato público de toda a campanha eleitoral no Ceará Obrigado.